Estudante Emiliana Salsinha, tinan sanuluresin rua, haxoit sai husicareta vasculante, hoxapa matrícula Lima Tolu, ponto rua Rua Lima, iha área tocoluli, hafoin sa escola. Estudante Emiliana Salsinha, tinan sanuluresin rua, haxoit sai husicareta vasculante, hoxapa matrícula Lima Tolu, rua Rua Lima, segunda-feira, Loro Kraik, iha área tocoluli, hafoin sa escola. Matebian, niha colega escola, Naja, Cristi, Salsinha, conta tuir cronologia katak, hafoin sa husi escola, iha railaku, niha ho Emiliana, sa tuir careta vasculante bauma, mai beto iha área tocoluli, nihan, Emiliana Salsinha, hapara careta, mai be careta la para, nuné, Emiliana Salsinha, de Sidi, haxoit sai husicareta, ho di monu ba alcatroun leten, rezultaran sa imakas iha parte tilon. Vitima consegue lori keden po' xpital glenu, mai be la bela salva ni vida. Médico-geral, centro-saudi glenu, inocencio, Valerio Suarez Babu Haktuir, vitima mai ho condição inconsciente no labele bocán, no medico sira esforço, mai be la bela salva, tambaran sa imakas iha sitilung no olun. Ami simu iha emergência, paciente niha condição inconsciente, ma cantar la colia, e matanus loka da dia, ibu loka da dia, aran sa isi sitilung, sa isi ibu, e lazada. Ma tebi anje inan Josefina Trindadi explica, niha parte pronto resolve caso ni, tuir, familia tamba considera, hanesan desastri idang. Médico-geral, centro-saudi glenu, entertanto, ma tebi an Emiliana Salsina, nun dar estudante sétimo ano i escola, 4 de setembro, Railaco. Caso ni iha rela processo investigação polícia, no careta basculante da daune iha rela posto polícia trânsito glenu, russi município permera, joanamentero, ba, RTTL.